Bem pessoal, eu fiz um vídeo já tem algumas semanas sobre o uso do oxímetro, quais são os valores normais e acabou que por causa desse vídeo eu recebi muita pergunta do paciente falando sobre como é o uso, como é que é feito, basicamente assim, no outro vídeo eu já mostro um pouquinho, falo os valores normais, acima de 95% a 100%, que tem algumas doenças que a pessoa tem uma certa alteração, que podem ter valores normais, que para aquela condição clínica que a pessoa tem, isso é normal, óbvio que eu sou neurocirurgião, então às vezes a gente lida com perguntas de familiar, óbvio que mesmo quando ele tem no home care, ele tem um certo cuidado com a equipe de enfermagem, mas vira e mexe perguntas e também no ambiente de UTI, que a família está do lado do paciente, nossos pacientes quase todos vão para a UTI, então eles ficam muito curiosos do que está acontecendo, aquela monitorização, óbvio que é uma visão bem simples, que é o valor numérico, o valor normal, mas assim, por causa, principalmente nesse contexto do coronavírus, está tendo muita pergunta de oxigenação, de oxímetro de dedo, como é que funciona, por curiosidade da maioria das pessoas, então eu vou mostrar para você entender como funciona, isso é um aparelho bastante usado no ambiente médico, né, obviamente vai ter os mais profissionais, que são os que são utilizados no ambiente de terapia intensiva, né, mas eles acabam que são bastante fidedignos, sabe, então está aqui, geralmente eles vêm aqui, esse meu pelo menos, né, e muitos deles vêm numa caixinha, e ele, nesse caso, vem com a proteçãozinha, tá bom? Essa proteçãozinha, na verdade, serve mais para proteger de queda, tudo isso, mas não tem nenhuma funcionalidade, mas vocês vão ver que é muito simples o como usar o passo a passo, então basicamente ele tem um botão único, que aí você liga, e a partir do momento ele já começa a monitorizar, então assim, realmente não tem segredo nenhum, e aí ele vem tipo um clipezinho de um pregador, você coloca o dedo aqui dentro, e aí, depois de ligar, ele vai começar a monitorizar, então está aqui para vocês verem, está vendo? Um clipe no dedo, vou mudar para o outro dedo, só para ficar mais fácil para mostrar para vocês, a partir do momento que você colocou, eu vou dar um foco aqui melhor, está vendo? Ele começa a monitorizar, está vendo? Não tem muita dificuldade, está vendo? Ele começa a monitorizar, aí tem a saturação aqui, e aqui a frequência cardíaca. Óbvio que o ideal na hora de você fazer isso é parar um pouquinho, respira, começa a monitorizar, e aí você tem o valor. Acima de 95, está completamente normal. Óbvio que você está falando, está correndo, tem algumas coisinhas que podem ter algum tipo de modificação, mas sempre vai estar nessa faixa. Respirar um pouquinho, vamos ver como ele sobe. Vou colocar no dedo, manter o normal, está vendo? 97, 98, 96, eu fiz essas variações, mas assim, abaixo de 90 preocupa bastante, mas geralmente acima de 95 você fica tranquilo, está bom? Quanto eu uso. Mulher, só cuidado com a questão de pintar a unha, porque às vezes pode dar uma interferência, então se tiver com a unha pintada ele pode alterar um pouquinho, aqui dá 97, 98, está vendo? Super simples. Abriu, ligou, colocou no dedo, você vê que em poucos segundos, está vendo? Ele já começa a pegar, 96, 98, está vendo? Então assim, não tem muito erro, não tem muita dificuldade, é uma coisa muito instantânea. Obviamente, como é um produto médico, vai muito a interpretação. Então não é para ninguém assustar, tem as variações normais, às vezes a pessoa está correndo, está fazendo outra coisa e chega para fazer como eu aqui, vi de lá de fora e estava incorrendo dessas variaçõezinhas, mas assim, tudo isso na faixa normal. Você respira um pouco, fica 5 minutos, coloca no dedo, vai ficar tranquilinho. No coronavírus, sem ser falado muito, só para vocês matarem um pouco, uma curiosidade que eu recebi também, pergunto sobre isso, é porque um dos maiores problemas do coronavírus é justamente afetar o pulmão. E quando ele afeta o pulmão, pode ter uma queda de saturação. E essa é a grande gravidade da doença, muitas pessoas precisam ser entubadas por isso, prejudica a troca gasosa. Então acaba que muita gente ouve falar nisso, aí vem na televisão, acaba que é um aparelho super simples, então da mesma forma que tem gente que tem termômetro, tem gente que tem pessoas que querem ter, mas assim, tudo cabe dentro do contexto da interpretação médica. Então não é para ninguém ficar medindo e achando, ah, o meu está isso, está aquilo. Óbvio que no contexto, você está com o quadro gripal, você está com a suspeita, ou tem a confirmação do coronavírus, sua saturação caiu, você sente dispineia, é mandatório ir na emergência para avaliar o que está acontecendo. Porque uma das maiores complicações, as maiores causas mortes é justamente isso. Isso às vezes ajuda muita gente, que eu recebi no comentário, são pessoas que têm o diagnóstico, estão ansiosas, e aí estão achando que está com falta, e aí bota no dedo, está 96, 97, então não tem muito motivo para preocupar. Obviamente, quem é DP ou cítico, quem tem outras doenças que alteram essa troca gasosa, esses valores normais podem estar um pouquinho diferentes, tá bom? Espero que tenha ajudado, obrigado.